E aí pessoal, vamos conferir aqui o resultado dos jogos desta quarta-feira, dia 26 do sete. Vamos começar pela Copa do Brasil. O Botafogo ganhou de 3 a 0 do Atlético Mineiro e se classificou para as quartas-finais da Copa do Brasil. Essas pessoas que fizeram gol, Joel, Roger e Gilson. O Cruzeiro embatou em 1 a 1 com o Palmeiras e se classificou como fez 3 a 3 no primeiro jogo. 1 a 1, classificou o Cruzeiro. Gol de Keno para o Palmeiras e Diogo Barbosa para o Cruzeiro. O Santos ganhou de 4 a 2 o Flamengo, mas como o Flamengo ganhou de 2 a 0 em casa e fez o gol fora, acabou se classificando. Orlando Bell abriu para o Flamengo, Bruno Henrique empatou. Guerreiro botou o Flamengo na frente, Copete e Victor Ferraz fizeram do Santos. E no último minuto, Copete fez mais um gol. Hoje tem Atlético Paranaense e Grêmio. O Grêmio ganhou de 4 a 0 no primeiro jogo. Esses foram os jogos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. A Ponte Preta passou também para as oitavas de final, ganhando de 3 a 1 do Sol de América. O Fluminense ganhou de 2 a 1 da Universidade Católica fora de casa. Já tinha ganhado de 4 a 0 em casa. João Jairo fez o gol para a Universidade Católica. Henrique Dourado e Marlon fez para o Fluminense. O Corinthians voltou. O Corinthians ganhou aí do Patriota. O primeiro jogo ficou 1 a 1. Valbuena de novo fez um gol. E Pedrinho no final fez o segundo gol. Nos amistosos aí, amistosos internacionais. Nos jogos de ontem, dia 26, Barcelona ganhou de 1 a 0 do Manchester United. A Juventus ganhou do PSG. E o Manchester City goleou o Real Madrid. A Madrid com time em reserva por 4 a 1. Dia 25 também teve outros jogos. E esse aí foram os resultados dos jogos de ontem, quarta-feira. Final de semana a gente volta com novidades. Até o próximo vídeo.